Bom dia pessoal, hoje também é para melhoramento da imagem TCL, modo HDR, muita gente não sabe como liga, muita gente não sabe como desliga, então nesse vídeo vai ter como entrar em HDR, eu sempre faço isso, sempre tem pessoas novas no canal, então eu sempre falo, que para você configurar a imagem, é nessa engrenagem, abre em imagem, pré-definições de imagem, vamos escolher Smart HDR, imagem com melhor contraste e detalhes, então clica em cima, então você vai entrar em Smart HDR, percebam ali que a luz de fundo vai estar em 100%, então vamos reduzir essa luz de fundo para 25%, na saturação vamos deixar em 50%, ajuste de brilho, contraste dinâmico vamos deixar ligado, esticagem de imagem vamos deixar no alto, no ajuste de cor vamos deixar na cor quente, que quem vê os outros vídeos sabe que deixando na cor quente é a melhor opção para o descanso da sua visão, fora que vai deixar uma cor muito mais bonita, muito mais intensa na sua TV, balanço de branco não é necessário mexer, vamos para espaço de cor automático, onde o próprio processador vai trabalhar para trazer uma cor bonita, ajustar a nitidez em 46%, ruído alto, quem está aqui pela primeira vez no vídeo e não acompanha o canal, muitas vezes não vai saber, mas eu vou frisar novamente que ruídos é para melhoramento da imagem e não de som, deixa tudo no alto, ajuste também é uma configuração que tem problema na TV TCL, então nunca ative essa opção, que é o Backlight Scan, para melhorar o gráfico na movimentação, ele tem problema, então não ative, ajuste da tela, modo de formato desligado, formato automático desligado, modo de tela eu sempre deixo 16 por 9, eu acho o melhor, imagem cortada desligada, voltar, já está em todas as fontes, se não tiver, você clica aqui, se tiver em fonte, se tiver em fonte atual, você clica para todas as fontes, e tudo que você for assistir na TV, vai estar com essa mesma configuração, então eu não testei, eu vou dar uma olhada aqui também, porque essas configurações que eu trago, eu já estou testando na hora com vocês, espero que tenham gostado de mais essa dica do canal, se inscreva no canal, para ter mais dicas como essas, se quiser deixar a sua informação, de como é a sua preferência de configuração, deixa aí nos comentários, se inscreva, deixa aquele like, e até o próximo vídeo, tchau!